Olá, caros alunos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ceticismo e o negacionismo científico. Para quem já assistiu alguma de minhas aulas anteriores sobre o ceticismo, já deve ter escutado eu falar a seguinte expressão, né? De nada temos certeza. Essa é uma expressão que é considerada uma máxima, lógico, paradoxal do ceticismo. Por que paradoxal? Porque ao afirmar que a gente não tem certeza de nada, de nada temos certeza, a gente está afirmando uma verdade, então a gente está derivando uma primeira certeza. Mas deixando essa discussão de lado, principalmente ao entender que essa frase é apenas uma ferramenta, ao menos uma maneira pragmática como uma negação das certezas advintas posteriormente, nós tenderíamos a relacionar o ceticismo com um certo tipo de negacionismo científico. Mas será que eles são idênticos? Será que a gente pode dizer que o negacionista é um cético? E será que eu poderia dizer que o ceticismo é o primeiro tipo de negacionismo? Vamos por partes. O ceticismo surge junto com a filosofia. Aliás, a filosofia é uma indagação constante e a dúvida, se ela não for utilizada de forma metódica, ela sempre pode levar-nos à impressão de que a gente não pode chegar a nenhum tipo de verdade sobre nada. Isso é uma consequência daquele que se indaga o tempo inteiro, e a gente tem que tomar cuidado. O ceticismo tenta usar a dúvida de forma pragmática ou metódica. Essa visão, quando a gente tem uma visão de que nada temos certeza de maneira alguma, vamos por um ceticismo extremo, seria uma visão pessimista. Pirro de Érida, que foi nascido ali no século IV a.C., 365 anos a.C., ele é considerado um dos precursores dessa abordagem. Ele viveu numa época em que a Grécia vivia uma grande insegurança. Por quê? A gente viu ali o auge da Grécia, mas aí depois você teve o expansionismo de Alexandre Magno, a conquista, aquela coisa toda, só que ele conservou a cultura grega e a... conjugou com a cultura romana. A gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Então as pessoas, elas viam na filosofia não como um sistema de doutrinas ou de busca de conhecimento, mas eles buscavam a filosofia principalmente como um modo de vida, como uma fuga, não vamos dizer assim, um amparo. Por isso, a abordagem do ceticismo não se reduz ao campo da epistemologia, que é do conhecimento. Ela vai até o âmbito da ética, que estaria desapegado de uma busca inútil, de uma verdade que seria inalcançável, uma verdade universal, porque a gente viu que o Grécia está o tempo inteiro buscando a verdade, né? O ceticismo, ele era guiado por três questionamentos básicos. O primeiro questionamento seria o seguinte, qual que é a natureza das coisas? O segundo questionamento, como devemos agir em relação à realidade que nos cerca? E o terceiro questionamento seria, quais as consequências dessa nossa atitude? Então são três questionamentos até difíceis de serem respondidos, né? Por isso que eles vão falar, olha, tentando responder essas indagações, nós chegaríamos à conclusão, primeiro, que nem os sentidos, nem a razão, nos permitem conhecer as coisas tais como são. E todas as citativas resultam no fracasso, ou seja, não é possível a gente chegar à natureza da verdade. A gente viu um pouquinho sobre os sofistas que tinham um pensamento semelhante, né? Mas eles se abarcavam muito, eles se baseavam muito na convenção. O segundo questionamento, ele vai colocar exatamente aquela questão que, exatamente porque a gente não pode conhecer a natureza das coisas, nós devemos evitar assumir posições acerca disso. Se você assume posição, então você está, é como se você tivesse um conhecimento, você não tem. As consequências dessa nossa atitude nos levariam ao distanciamento, levando-nos à tranquilidade da alma, né? Que seria o terceiro questionamento respondido, né? O que eles chamam de ataraxia, que a gente costuma traduzir como imperturbabilidade. Então, se eu deixo de emitir juízo, de me posicionar, eu alcanço a ataraxia. Aliás, outros conceitos do ceticismo, também presentes em nossas correntes helenísticas, eles são muito utilizados. Como, por exemplo, a gente tem a apraxia, que seria a ausência de ações. Eu vou agir por quê, né? Que eu vou agir diante de uma realidade que eu não tenho certeza, né? Afasia, seria a ausência de discursos, né? Manifestação, né? Apatia, que seria a ausência de sensações. A diaforia, que seria a indiferença diante de toda a realidade. Enfim, todas essas atitudes, aí não devemos confundir aqui a palavra atitude com ações, né? Porque a praxia é exatamente a ausência de ações, né? Então, todas essas atitudes ou posicionamentos fariam com que o ser humano chegasse à chamada eudaimonia, que hoje nós traduzimos como felicidade. E como nós não podemos afirmar nada de certo em relação à realidade, o filósofo, segundo eles, deveria sempre praticar a epoqué. O que era a epoqué? Seria a suspensão do juízo. Ou seja, nós não devemos emitir nenhum tipo de juízo sobre as coisas, porque a gente sempre vai acabar em correr nem erros em algum momento, né? Porque a gente não tem certeza de nada. O que, inclusive, se opõe frontalmente a negacionismo, que é tão presente em nossa sociedade hoje. Por quê? Eles querem ter certeza, mas é certeza negativa, né? A dúvida do cético, ela é epistemológica, porque ela nos leva a enxergar a realidade com muito mais clareza. Mas, exatamente pelo fato dele, do cético, ele não emitir nenhum juízo sobre a realidade, ele jamais vai afirmar o que se tem afirmado atualmente em diversas teorias da conspiração, que eu prefiro nem arrolar aqui agora, né? Essas pessoas que são negacionistas o tempo inteiro, que trazem à tona as teorias de conspiração que são repassadas nas redes sociais. Esse negacionismo não é ceticismo, né? Porque elas instrumentalizam a dúvida, mas pra quê? Pra negar os acontecimentos históricos, pra negar os consensos conquistados pela ciência. Então, é exatamente essa que é a questão, e principalmente essa é a diferença entre o ceticismo e o negacionismo. Dito isso, vamos fazer aqui uma questão que caiu no Enem de 2016. Essa questão, ela vai falar sobre Pirro. É um texto retirado do livro Vidas e Sentenças dos Filósofos Ilustres, de Diógenes e Laércio, um dos mais antigos livros que a gente tem de história da filosofia, né? Ele vai falar o seguinte, Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais que isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então, gente, é um texto meio caricatural, né? Laércio, ele brinca muito com os filósofos. Se vocês lerem o livro, o livro chega até a ser cômico. E nesse livro, ele vai trazer esse texto sobre Pirro. Um pouco do que ele está falando é verdade. Pirro, ele vai falar exatamente isso, né? Que nada pode ser considerado nobre, vergonhoso, justo ou injusto, porque você não pode, de maneira alguma, emitir juízos sobre as coisas, né? As pessoas, elas agem apenas segundo a lei e o costume. O costume seria o quê? As convenções. E por aí você vê o quê? Que a letra A estaria falsa. Por quê? Porque aí está falando que o ceticismo, conforme o sugerido no texto, caracteriza-se por desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Pelo contrário, ele não despreza, né? Ele aceita as convenções, né? Mas aceita sim, seguinte, porque não tem outra maneira, né? Por isso. Letra B. Atingir o verdadeiro prazer com o princípio e o fim da vida feliz. Na verdade, não. O epicurismo busca, sim, o prazer como uma finalidade, né? Mas o, ou melhor, o prazer como um suporte para uma vida feliz, mas no caso do ceticismo, não. Letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Gente, é lógico que é essa. Só pra falar a impossibilidade de obter uma certeza, você já imagina que seja. E defender a indiferença é exatamente isso. Se eu não tenho certeza, por que eu vou ter posicionamentos, ações, discursos em relação à realidade? Então eu defendo o quê? A indiferença, né? Que a gente chamou lá atrás de... a diaforia, né? Então, essa seria a alternativa certa. A letra D. Por que não? Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente? Também não. Porque determinismo, querendo ou não, é um tipo de afirmação sobre a realidade, que o homem é determinado e o ceticismo está exatamente defendendo que não tem como você ter uma certeza sobre nada, nem mesmo sobre o determinismo nesse caso, né? Que você é determinado, você é determinado livre. Não, não tem como emitir juízo sobre isso, né? E aí, o que é emitir juízo? Exato, de novo, aquela questão lá que nós falamos anteriormente, a época é, né? Você tem que suspender o juízo, então não adianta, né? A letra E. Por que que não é? Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. A questão é, se eu não sei o que é a virtude e a sabedoria, como que eu posso agir dessa maneira? Se eu não tenho uma certeza a respeito de qual a melhor forma de agir, a forma virtuosa, a forma mais sábia, como que eu posso agir dessa forma, se eu não a conheço? Então, gente, basicamente era isso. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima!